991 11 14 43 Parabéns para o seu irmão Gilson Cadê ele na foto? Uai Turco, você mandou foto, foi do seu pessoal Não mandou do meu irmão, olha lá Parabéns para o seu irmão Gilson Ele me chama lá de apelida, Lalamani Correde, chamando assim pelo meu pai, né? Que Deus o abençoe poderosamente E desejo-lhe longevidade para desfrutar da essência da vida Vocês são minha família De seu amigo, irmão, Turco Olha o nome dele, Lalamani Fala o nome dele Wened Terley É, vi São os votos de Wened, Marluce, Sarah, Sté Max, Miller, Samanta Essa planta, minha esposa disse que chama Coroa Imperial É a planta que mostrou lá, Jarão Coroa Imperial Aí a família aí, ó Próxima, parabéns ao Gilson Podia alguém da minha família mandar uma foto dele aí, né? É Parabéns também para essa galinhada aqui, ó Que conversa é essa, rapaz? Boa tarde, Nico, tudo bem? Rapaz, eu estava bem Sou o Rodrigo do bairro Santa Rita, você é nota mil Galinhada também Manda um abraço para a galera da Baixa do Quiá Bora almoçar? Ué, onde é que está essa comida? Não, porque a gente sai daqui que horas hoje lá, Moneia? Você fica até mais tarde, né? Até três e meia Ué, Rodrigão Arma uma dessa para nós aí, ó Rapaz, pensa num camarada fã de galinhada Gosto demais, rapaz Aprendi a fazer isso aí E eu faço direto agora Boa tarde, Nico Aqui quem fala é a Viviane do Caravelas Oi, Viviane Aqui é o Nico Mendes Tudo bem aí? Tamo junto Hoje é aniversário da minha mãe Ela mora lá em Era Nova Era Nova é pertinho aqui, ué Em Alpercata O nome dela é Maria Alô, Dona Maria Aniversariante Boa tarde a todos aí do programa Viviane Rocha Manda um beijo e parabéns para a mamãe dela Lá em Era Nova A Dona Maria Boa tarde, Nico Mande um abraço para a minha prima, Júlia Maria Você anota mil A Edna está mandando um abraço para a prima dela A Júlia Maria Próxima Olá, Nico Boa tarde, tudo bem? Sou de Itaflotone, bairro Bela Vista Eu e minha família adoramos o seu programa Manda um abraço para o meu sobrinho E minha sobrinha Emanuele e Heitor Aí estão eles, ó Vocês são nota mil E a Maria Clara Colocou uma foto dela aqui no meio também, ó Próxima Olá, Nico Meu nome é Gabriel O seu programa é nota mil Queria que você mandasse um abraço para a minha irmã E outro para mim Como é que é o nome da sua irmã, Gabriel? É só falar a irmã do Gabriel, tá resolvido? A irmã do Gabriel Olha lá Ele tá comendo um pão com salame e tomando refri, lá Bom também É bom Só que eu parei Boa tarde, amigão Nico Manda um abraço e um beijo para a minha filha Isabela e Carline Minha mãe, dona Luzia Lá em Portugal E minha esposa Lohane Forte abraço, Jarbas Antônio Tamo junto, você é top Valeu, Jarbas! É a turma de Portugal aí Em Portugal Boa tarde, Nico Sou o Lúcio Ivânia de Teoflotone, bairro Real Dourado Teoflotone me ama Obrigado, viu Teoflotone Eu sou cidadão honorário de Teoflotone Graças a um projeto de lei Apresentado pelo vereador Gabriel Gusmão Aprovado por unanimidade pelos vereadores É, ué Jarão foi lá comigo Jarão e o Felipe Fieis escudeiros Manda um abraço para a minha netinha Noeliane E para todos da minha família Aí está ela Respeitos a vós, hein É, próxima Boa tarde, Nico E toda a equipe do BG Esse é meu filho Samuel Somos de Patinga lá no Limoeiro Somos fãs do seu programa Manda um alô aí para nós Limoeiro, vamos Balança Limoeiro Aí, Lamonier Balança Limoeiro Aí, Lamonier Agora deu certo O Samuel faz aniversário sexta Fez aniversário sexta Sete aninhos Obrigada Deus continue abençoando você E sua família Próxima Boa tarde, Nico Adoro o seu programa Manda um abraço para os meus filhos Riquelme e Bernardo Que adoram sua dancinha Quando põe o nome do filho de Riquelme Deve ser atleticano Porque o Riquelme, uma vez, destruiu o Cruzeiro É, aposto que é isso Próxima Boa tarde, Nico Meu nome é Lurdinha Sou de Capelinha Gostaria que eu mandasse um abraço para todos Capelinhense Assisto todos os dias Seu programa é mil É a Lu que mandou Alô, Lurdinha Balança, Capelinha Próxima Boa tarde, Nico Esse é meu esposo, Marcos E minha filha, Laura Nós te assistimos todos os dias Segunda, terça, quarta, quinta E sexta-feira Manda um abraço Você nota mil É Margarete A eles aí, ó A filhinha, Laura E o Marcos Olha que coisa linda É a filhinha O Marcos também é bonitinho É, passou no teste Tamo junto, Margarete Um beijo pra você Vocês são de onde, hein? Não falou, não Onde é que vocês estão, hein? Manda aí Daqui a pouquinho tem mais mensagem Do telespectador No telão do BG Tô no telão do BG